Ok, então aqui é um acidente aqui envolvendo duas carretas, um caminhão câmera fria e um bitrem granelheiro que está ali. Segundo a informação, esse caminhão bitrem, ele seguia sentido ouro preto jaru e esse caminhão aqui que está todo destruído que você acaba de ver aqui, é um caminhão câmera fria, ele seguia sentido oposto. Esse caminhão teria colidido nessa altura aqui perto da linha 630 e aquela carroceria do caminhão bitrem se soltou e bateu colidindo com esse caminhão câmera fria. Aqui como vocês podem ver, a cabine desse caminhão ficou totalmente destruída. E aqui segundo populares que estiveram na hora aqui, que participou, inclusive o contorno daquele outro caminhão ali, ele informou que o motorista daqui saiu ileso, ele saiu andando, soltou o cinto e desceu dessa estrutura aqui, dessa carcaça que sobrou aqui. Tirou o cinto e desceu desse caminhão, logicamente com algumas escoriações, mas nada tão grave, desceu por aqui. Ele saiu e foi socorrido para o hospital municipal só para atendimento, procedimento mais simples. Olha a situação que ficou esse caminhão. E ali está a câmera fria e está aqui o engate bitrem.